É sempre no amor que pôs os ramos E nele planto acácias ou faço florescer Rosas e cerejas no inverno gélido Dir-me-ás que repito as flores e os frutos Que massacro da primavera os versos Que soletro crujeios violáceos para falar de amor Eu dir-te é que sim, que é sempre no amor que pôs os ramos E que nele colhe o sêman, a bússola, a maravilha Porque o amor faz-me dançar nas árvores altas Faz-me correr nos bosques, castiga-me de estrelas Traz-me um tempo de palavras cálidas Nas cordas do frio rigoroso Por isso, é sempre no amor que pôs os ramos E crescem megalhos de aves no coração Poema do livro Sou Viagem De Maria Isabel Fidalgo Da Poética Edições